Olá pessoal, tudo bem? Sou o Paulo César, faço parte da liderança do MIRC Brasil e estou aqui com os pastores da Igreja Comunidade Filhos de Davi, fizeram grande doação aqui para o MIRC Brasil vai ser bênção, vai alcançar muitas pessoas, queremos agradecer de coração o pastor Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado da Igreja e toda a liderança, Deus abençoe Valeu gente, um abraço!